Gil Tênis Araújo, é puro romantismo Eu resolvi, ali escrever, a última carta Para pedir, mais uma vez, a sua volta Com sua ausência, eu sofro tanto E não consigo acreditar Que você, já me esqueceu, e não quer voltar Se você sentisse a saudade, que eu sinto agora Mandaria a carta, que eu espero, logo sem demora Nossa casa, sem você é triste, não é mais aquela Mas posso dizer, que a felicidade, ainda aqui te espera Tento dormir, mas a saudade não me deixa É madrugada, e outra vez, estou chorando Esta carta, manchada de lágrimas Mais uma vez, vai lhe dizer Que eu estou morrendo, apaixonado, por você Se você sentisse a saudade, que eu sinto agora Mandaria a carta, que eu espero, logo sem demora Nossa casa, sem você é triste, não é mais aquela Mas posso dizer, que a felicidade, ainda aqui te espera Escreva-me 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 A última carta Escreva-me 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 A última carta Para levar Jutense Araújo para a sua cidade É só ligar 889-98-31-8189 Música 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 Obrigado.